Eu queria falar algumas coisas aqui. O presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, como de costume, passou 50 minutos no cercadinho. É um cercado que ele utiliza para assacar contra a honra dos outros e, de uma forma vil, me coloca como se eu tivesse desviado 160 milhões. Eu não sei onde é que ele ouviu isso, mas infelizmente, como ele se informa através de compadre, de compadril, de coisas pequenas, a gente releva. Presidente, eu lhe desafio a procurar um processo que eu seja réu ou denunciado. Vossa Excelência precisa procurar. O senhor já mandou os seus agentes de informação vasculhar minha vida toda. Eu não tenho dúvida disso. Até proporciona pateticamente falas contra a ciência que agora a doutora Franciele está confirmando para o Brasil aquilo que a gente vinha falando sempre. Nem propaganda de vacinação, esse governo quis fazer. Eu nunca lhe chamei de genocida. Eu nunca lhe acusei de ser ladrão. Chamou de que, presidente? Genocida. Não, ele disse... De que mesmo, presidente? Hã? Chamou de genocida. Não, eu nunca o chamei de genocida. Sim. Eu nunca lhe chamei de ladrão. Eu nunca disse que o senhor fazia rachadinha no seu gabinete. Fazia o que, presidente? Rachadinha. Rachadinha. Eu nunca acusei o presidente da República de rachadinha. Rachadinha é aquela prática de dividir o salário dos assessores, né, presidente? E o senhor vai para o cercadinho aonde deve ficar pessoas que não têm conteúdo para debater a crise nacional, superficialmente jogando ao léu palavras que a sacam contra todo mundo. Presidente, eu não prejulgo. Não estou nem lhe prejulgando. Mas hoje eu, o vice-presidente e o relator estão mandando uma pequena carta para o senhor, para o senhor dizer se o deputado Luiz Miranda está falando a verdade ou está mentindo. Que há 13 dias ele não respondeu. O senhor não responde. Passa 50 minutos querendo desqualificar a CPI. Mas é só uma resposta, presidente. Só uma que o Brasil quer ouvir de vossa excelência. Senhor presidente, chefe desta grande nação brasileira, na qual vossa excelência como presidente tem várias pessoas que torcem pelo seu governo, como eu torço para que o Brasil dê certo. Por favor, presidente, diga para a gente que o deputado Luiz Miranda é um mentiroso. Diga! Diga à nação brasileira que o deputado Luiz Miranda está mentindo. Que o seu líder na Câmara é um homem honesto. Vossa excelência está perdendo a oportunidade. Doze dias hoje que o presidente diariamente, no habitat dele, no cercadinho, que é o habitat do presidente do Brasil, fala nação de uma forma a sacar contra todo mundo. Presidente, não é o senhor que vai parar a CPI. A CPI vai se aprofundar. Não tenho nenhuma linha para falar sobre vossa excelência em relação a roubo, genocida. Lhe acuso de ser contra a ciência. Isso aí está claro. Lhe acuso de não querer fazer propaganda para a vacinação do povo brasileiro. Lhe acuso de tentar desqualificar as vacinas que estão salvando vidas. Isso eu lhe acuso, porque isso é verdade. Isso é científico. Não lhe acuso de ser ladrão. Não lhe acuso de fazer parte de rachadinha. Não lhe acuso de outras acusações como genocida. Nunca falei isso.